Corjá! Sempre tem um mas em tudo, falar de algumas coisas que tem a ver com alguma coisa que está rolando nesse momento. Então, esses chegados são da Brasa Editora, editora independente de quadrinhos brasileira, e um desses chegados chegou há pouco tempo, até relativamente pouco tempo, há um mês mais ou menos, que é esse aqui, Tosco. Cara, esses quadrinhos são muito legais mesmo, tarde demais para desver. O Tosco, apesar desse nome Tosco, não tem nada de Tosco, é de uma riqueza, apesar de um traço mais minimalista, mais simples, falando sobre aceitação e muita coisa envolvida. O cara é gay, o cara é punk, tem muita coisa que ele traz aqui sobre aceitação, sobre como viver consigo mesmo e como confrontar uma série de preconceitos e se colocar nesse mundo onde tu é desajustado, mas um mundo que também é desajustado. E a Brasa, como eu estava falando também, que tem um lance factual, que a Brasa foi indicada no Prêmio HQ Mix como o melhor editora, uma das finalistas, que era concorrendo com editoras gigantescas, e o Prêmio HQ Mix é meio que o Oscar dos quadrinhos brasileiros. Sendo que a Brasa já teve no seu primeiro ano, no seu segundo ano de vida, no primeiro ano de vida, algumas indicações muito valiosas, as primeiras publicações deles, entre elas está aqui, ó, o Brega Store, que eu também recomendo e também foi um chegado, grande chegado aqui, do Gidalt Jr., foi finalista do Prêmio Jabuti, também ganhou prêmios, também participou do HQ Mix, é uma história e um livraço, cara, uma edição linda, 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 sobre o Brega, a música Brega e o cenário Brega lá do norte do país, do Pará. Outra publicação que deu início, né, o start, a essa editora que hoje está aí concorrendo com as grandes editoras brasileiras a esse prêmio, é esse aqui, Love Story, que é do Alcineir Frazão e do Lobo. O Lobo, que é o cara responsável, o editor e o cara que está ali à frente da brasa, grande figura, e um grande chegado também, figuraça aí das ruas da noite porto-alegrense, já está há um tempo entre Porto Alegre e outras cidades, e essa história aqui parece que chegou a ele a partir de um amor pouco provável entre um policial e uma travesti, isso nas ruas do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e está retratada aqui, cara. Muito legal, e como o próprio Lobo fala, o editorial da Brasa fala, quadrinhos brasileiros, escrito para brasileiros, com histórias brasileiras, e é uma empresa ou uma editora situada aqui em Porto Alegre e mostrando histórias para o mundo. E dentro dessa possibilidade dos caras estarem concorrendo aí nesse prêmio, que é o Oscar dos quadrinhos brasileiros, tem essa publicação aqui, que é o Barrela, né, cara? Primeiro texto teatral de Plínio Marcos, e também primeiro romance gráfico da série Plinião em quadrinhos, adaptada pelo desenhista João Pinheiro. A ideia dos caras é fazer uma série a partir de textos do dramaturgo e escritor Plínio Marcos. E esse texto aqui é extremamente forte, fala sobre um Brasil invisibilizado, né, o Brasil, as histórias carcerárias, né, então já é um Brasil que é colocado dentro das cadeias, que é um Brasil que já está lá para não ser visto, é um Brasil que as pessoas já não querem ver, que a grande população brasileira não quer ver, que já vem de lugares marginalizados, lugares onde as pessoas não querem ver aqueles indivíduos, e vai para um lugar mais obscuro. E aqui tem uma história muito forte sobre esse lugar, que é um não lugar, que é o lugar das celas e das cadeias brasileiras. Esse baita quadrinho aqui, cara, tipo uma versão muito massa em HQ, e está aí concorrendo no HQ Mix de 2023, com algumas indicações, como desenho, publicação nacional, e outras indicações que tu pode conferir melhor também, lá no site da Brasa e nas redes sociais. No site da Brasa, inclusive no brasaeditora.com.br, tu pode conferir outros lançamentos, que os caras estão lá com mais umas seis publicações, em pré-lançamento, então os caras não param de publicar, é uma editora independente, conta muito com financiamento, colaborativo, crowdfunding, esse tipo de coisa, para poder lançar os seus produtos, mas está lá na luta, e porra, esse tipo de indicação é muito valiosa para quem é independente. Entre as coisas que tu encontra lá, tem uma coisa que eu já fiz um recebido há muito tempo atrás, mas é uma publicação muito maneira, e vale a lembrança aqui também, que é o Molus Contos, contos canábicos, muito engraçados, cara, independente da tua posição com relação à legalização, coisas desse tipo, as histórias são muito engraçadas, assim, é de chorar, de rir, e, cara, o Molusco escreve muito bem, cara, então vale muito a pena também ler, indiferente do teu posicionamento com relação a isso, se divertir com as aventuras do Molusco, que também está à disposição para a galera conferir lá na Brasa Editora. Certo, meus chegados, meus chegades, está aí esses chegados, daqui a pouco eu apareço com outros chegados aí, num tempo que é todo nosso, que é todo meu, né, mas eu volto, eu prometo, eu volto. e aí